Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje eu tô aqui pra fazer a resenha dos pincéis da Real Techniques que eu comprei no aplicativo da Shopee. Bora pro vídeo? Oi, pessoal! Se tu gosta de vídeos de comprinhas da Shopee, testando produtinhos que foram adquiridos na Shopee, já deixa like aqui nesse vídeo, porque hoje eu tô aqui pra testar os pincéis da Real Techniques. Na real não é teste, tá? É resenha mesmo, porque esses pincéis eu já usei bastante eles, já lavei eles, e agora eu tô pronta pra trazer aqui essa resenha pra vocês desses pincéis. Esses pincéis eu vou deixar aqui pra vocês a foto da caixinha dele e do kitzinho montado pra vocês verem qual é esse kit, tá? Porque quando chegou eu acabei abrindo e nem... não guardei a embalagem, acabei me desfazendo da embalagem. Mas eu vou deixar a foto aí pra vocês, vou deixar direitinho o preço que eu paguei. E aí eu quero te fazer uma observação, tá? Eu comprei esses pincéis no app da Shopee e de vendedor internacional. Então eu não posso dizer aqui com toda certeza que esses produtos são originais ou não. Então eu não sei se eles são originais. Mas a embalagem é a mesma que tu encontra aqui nas lojas do Brasil, que vendem. Os pincéis, assim, a qualidade muito, muito parecida com um kit, um outro kit que eu já tinha da Real Techniques, que eu sei que é verdadeiro, que é original, tá? Então são muito, muito parecidos. E nesse kit vem esponjinha. E a esponjinha é praticamente a mesma, gente. É muito, muito igual. Ela é tão ruim quanto a verdadeira, tá? As esponjinhas da Real Techniques, elas não são boas. Elas se desmancham rápido, ó. Essa daqui já tá se desfazendo ali. Na primeira lavagem ela já ficou assim, então eu não considero essas esponjinhas boas, tá? Não considero mesmo. Mas os pincéis são muito bons. Então a gente vai começar testando aqui esses pincéis. Vou fazer uma pele com vocês, pra gente ver como é que é realmente esse pincel na sua atividade ali, né? Como é que ele se comporta. Então eu vou começar aqui com um pincel 200, que esse aqui é um kabuki, tem um tamanho pequeno, tá? Mas ele é um kabuki bem legal aí pra aplicação de base. Ele é bem denso, ó. Tem bastante cerdinhas. Eu acho que ele aplica muito bem. Outro também pode estar aplicando com a esponjinha, tá? A esponjinha não cresce muito depois de molhada. Eu vou umedecer ela agora pra vocês verem como é que ela fica. Voltei com a esponjinha. Gente, pra me deixar aqui de mentirosa, a esponjinha ficou bem grande, ó. Olha em comparação aqui. Então ela fica fofinha, tá? Eu acho assim, ó, pra aplicar os produtos ela é boa. Porém, marcas nacionais, tipo da Marissa Ad, é mais macia que ela. Eu acho melhor que ela. E a da Marissa Ad dura também bem mais, tá? Essa daqui ela se destrói muito rápido, assim. Ela aplica de forma muito rápida, esfuma fácil. Em relação à aplicação, eu não tenho nada a reclamar. Só na questão, assim, de dela se esfarelar muito rápido, se estragar rápido. Eu acho que ela, nessa questão de esfarelar, ela é meia parecida com a da Bruna Tavares. A da Bruna Tavares eu não tenho. Mas já ouvi, já vi resenhas das pessoas falando que ela se esfarela, se desmancha na primeira lavagem, né? Essa daqui tem isso de semelhança, assim. Cream aplicado. Rápido, rápido. Tu aplica com ele. E agora a gente vai com o Kabuki. Mesma quantidade. Ai, botei até demais, ó. Deixa eu trazer já pra testa aqui. Pouquinho. É um pincel bem fácil de aplicar, tá? Eu achei ele bem rápido. Fazer aplicação com ele. Ó. Deixo mais ou menos, assim, a... Eu achei bem igual, assim, a aplicação. Tanto da esponja, quanto do pincel. O pincel não me deu, não riscou. Ó. Ele não risca. Mas também eu não achei que trouxe mais cobertura que a esponjinha. Ó. É isso aí, né, gente? Agora a gente vai aplicar corretivo. Eu vou usar esse aqui da Mahave. Pro corretivo, gente, eu vou apresentar pra vocês o pincel 300, tá? Que é esse pincel aqui. Pra mim ele é um Kabuki pequenininho, mas a marca diz que ele é um pincel pra aplicação e esfumar sombras. Só que eu acho ele muito denso pra esfumar sombra, tá? Então eu gosto de usar esse tipo de pincel aqui pra esfumar o corretivo, tá? Eu acho que dessa forma eu consigo aplicar o corretivo. E com esse tipo de pincel, assim, tu ajuda a... Tu não perder a cobertura do teu corretivo, tá? Porque com a esponjinha, às vezes, a esponjinha acaba tirando um pouco da cobertura do teu corretivo. Também é um pincel muito bom, tá? E vale lembrar que, como tudo na maquiagem, pincéis, tu não precisa usar eles realmente como a marca fala que tu tem que usar, né? Não é porque a marca tá dizendo que aquele pincel é pra sombras que tu vai usar ele apenas pra sombras. Tu pode usar ele pra outras funções, como eu estou fazendo aqui. Ele esfuma muito bem o corretivo. Não deixa marcações e também ajuda a manter a cobertura do teu corretivo, ó. Então, é um pincel que eu gosto bastante. Gosto ele pra essa função e também pra aplicar contorno cremoso, tá? Apesar dele ser pequenininho assim, tu consegue vir fazendo as marcações com ele e também consegue esfumar com ele. Gosto também. E aí, a gente tem agora o pincel... 402, esse aqui. Que a marca recomenda o uso dele pra aplicação de pó abaixo dos olhos e iluminador. Eu gosto de usar ele tanto pra blush quanto pra contorno em pó. Então, hoje a gente vai fazer o contorno em pó. Vou usar esse aqui da RK By Kiss. E pego aqui com o ladinho dele, pego meu... Tiramos o excesso. E viemos aplicando com batidinhas. Eu acho o tamanho dele ideal pra aplicação de contorno. Porque ele não é muito grande. E tu consegue ter mais precisão na hora de aplicar, tá? Minhas cerdas dele são bem maciazinhas. Então, tu já consegue aplicar e esfumar ao mesmo tempo. Pra nariz, se tu quiser também, tu consegue vir com o ladinho, ó. E com o mesmo pincel, com o ladinho limpo, eu vou vir aplicar o blush. Vou usar esse aqui da SP Corros, que se chama Veneza. Ele é muito bonito esse blush, que ele vem nesse degradê, ó, laranjinha. Então, com o ladinho limpo, pego meu blush. Tiro o excesso também. E venho dando batidinhas, varridinhas, ó. Pra aplicar o nosso iluminador, eu vou deixar aqui pra vocês também a foto de outro kit, que é de dois pincéis, e aí são os pincéis de olhos. Que, no caso, seriam esses dois aqui, tá? Aqui eu tô com o 301. Ele é um pincel de também aplicar e esfumar sombras. Só que ele é mais longo, ó. Ele é um, como a gente chama assim, um formatinho rabo de cavalo, ó. Só que ele é um pouquinho mais achatadinho aqui na base, tá? Então, ele é ótimo pra gente aplicar sombra e esfumar também. Diferente desse aqui, que é bem arredondado, ó. Só que eu gosto de usar também esse pincel na face pra aplicar iluminador. Como ele tem a base achatadinha aqui, e as cerdinhas dele são bem polidas, ele aplica o teu iluminador concentrado, mas tu também consegue esfumar esse iluminador depois. E aí eu vou usar esse iluminador aqui da Uni, que é o Glam Highlighter. Que ele é super bonito esse iluminador aqui. Peguei, tiro o excesso. E eu vou vir só na minha massazinha aqui, ó. No meu ossinho. Aplico, dando, concentrando bastante com batidinhas. E aí depois eu viro o lado limpinho do pincel e esfumo as bordinhas. Agora, pra gente finalizar essa pele, eu vou selar ela com pó. E aí eu vou usar o pincel 400, que é o pincel que eles indicam pra blush, tá? Mas eu acho ele muito grande, ó. Olha o tamanho dele pra blush, né? Eu acho que ele pega uma área muito grande pra te aplicar blush. Porém, pra aplicar pó ele é perfeito, porque ele aplica esfumando já o pó. Então, eu vou vir com o pó solto. Esse aqui da LF Pro. Vou pegar um pouquinho aqui na tampa. Ó. E aí eu venho aqui. Pego, tiro o excesso e já venho aqui, ó. Esfumando toda a pele com ele. Eu acho que dessa forma ele sela a pele muito bem, sem pesar, tá? Ele não deixa pó em excesso. Não deixa a pele pesada, carregada de pó. Lógico que se tu quiser pode fazer baking aqui. E depois só varrer com ele também, esse excesso de pó. Mas eu acho que assim a pele já fica bonita, já segura aí por um tempinho, né? E aí, pra gente usar os pincéis de olhos nos olhos, eu vou pegar aqui o pincelzinho mesmo que eu usei pro corretivo. Ele já tá sequinho, ó. Não tem nada de corretivo mais aqui. Vou pegar o meu contorno. Pego um pouquinho, tá? E aí a gente vem aplicando aqui. Só pra criar sombra aqui no nosso côncavo, ó. Olhos, eu não gosto tanto de pincel, assim, que não me dá tanta delicadeza no esfumado. Mas eles são ótimos pra quando tu quer, assim, fazer só uma sombrinha no olho mesmo, né? Não quer se preocupar tanto com a sombra bem esfumadinha e tal. Agora eu vou vir no meu pincelzinho de aplicar e no iluminador. E coloco iluminador aqui. E vamos finalizar com máscara de cílios e já volto pra dar as considerações finais sobre todos os pincéis aqui. Então, pessoal, eu voltei aqui pra encerrar esse vídeo com vocês, pra dar minhas considerações finais dos pincéis da Real Techniques que eu comprei no Shopee. Vale sempre eu lembrar aqui pra vocês que esses pincéis são do Shopee, vendedor internacional. Então, eu não posso dizer pra vocês que são ou não pincéis originais. Porém, eu já deixei aí a imagem pra vocês da lojinha que eu comprei, né? Do como chegou aqui a embalagem. Porque, pra mim, eles são muito idênticos ao original. Eu acho que tem tudo pra ser original e Real Techniques vende no mundo todo, né, gente? Vende, tipo, aqui na Renner, vende na Época Cosméticos. Então, tem muitas chances de serem originais, sim. Os pincéis são muito bons. Aqui tem dois kits de pincéis, tá? Tem o pincel, tem o kit... Agora eu não vou lembrar o nome. Mas ele vem com quatro pincéis e uma esponjinha, que é este kit aqui. E tem o kit de olhos, que vem com dois pincéis, tá? Então, eu vou começar falando do kit maior. O que que eu achei desses pincéis. Lembrando que o pincel 300 repete nos dois kits, tá? Por isso que eu tô só com um aqui, o outro eu tô com ele guardado. Esponjinha da Real Techniques. Pra mim, a qualidade deles, ela peca em relação à qualidade de... Depois que tu lava, a esponjinha, ela não é a mesma. Ela já deu uma esfarelada aqui na primeira vez que eu lavei. Ela também, tu não consegue tirar todo o excesso de produto de dentro dela. Sempre fica alguma coisinha. Já tentei várias técnicas de limpeza e ela sempre fica sujeira lá dentro. Então, é uma esponjinha, assim, que tu não consegue usar ela por muitos anos. Muito tempo, tá? Em menos de um ano, tu tem que descartar ela, porque a gente não consegue higienizar ela 100%. Então, a esponjinha, porque vem no kit, ok, mas eu não compraria a esponjinha sozinha, tá? Ela individualmente, eu acho que ela não vale a pena. E a gente tem esponjinha tipo a da Marissade, que dá de 10 a 0 nela. Em relação à qualidade, em relação à durabilidade e em relação também à aplicação dos produtos na pele, né? Aqui ela tá molhada, ela cresce bastante molhada, tá? Ela fica relativamente macia. Ela é boa de usar, ela espalha fácil o produto. Ela espalha, assim, com delicadeza. Ela chupa um pouquinho pra dentro, mas nem tanto, sim. É o normal de uma esponjinha. Mas não é um produto que eu compraria individualmente. Gente, desculpa o barulho, mas o vizinho ainda tá com obra. Não tem o que eu fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos pro pincel 300, então. Que esse pincel... Pra mim, ele é um pincel kabukizinho, tá, gente? Eu não daria outro nome pra ele, ó. Mas ele... A marca recomenda ele pra aplicação de sombras e esfumar sombras, tá? Mas eu gosto muito de usar, como eu mostrei pra vocês, pra aplicar corretivo e contorno cremoso. Eu gosto muito dele pra essas funções, porque eu acho que ele ajuda, principalmente no corretivo, a não... O corretivo a não perder a cobertura. No olho, só... Eu não uso ele, praticamente, no olho. Usei aqui com vocês, mas no meu dia a dia, sim, eu não uso esse pincel nos olhos, tá? Vamos para o pincel de base, que é o 200. É um pincel muito bom. Eu gosto bastante de aplicar base com ele. Já favoritei ele mês passado, esse mês, né? Porque ele é um pincel que ele aplica sem riscar. E também ele ajuda a base... Tu não precisa vir depois com uma esponjinha pra dar acabamento, não. Ele já dá esse acabamento na tua base. Então, eu gosto bastante dele. E a marca também recomenda ele pra aplicação de bases cremosas. Então, se tem base cremosa aí, vale a pena testar se tu tiver esse pincel aí. E aí, depois, eu vim pro pincel 402, que é esse pincelzinho mais cônico, né? Ele sobe um pouquinho e ele tem um tamanho bom, ele é pequeno. Eu gosto de usar ele... A marca recomenda ele pra aplicação de pó abaixo dos olhos e iluminador. Mas eu gosto de usar pra contorno em pó, blush em pó também. Eu acho que ele funciona muito bem pra essas duas funções. O formato dele é muito bom pra te aplicar contorno, pra aplicar blush também. Então, eu gosto muito de usar ele nessas duas funções aí. E aí, por fim, aqui a gente vai pro pincel 400. Que é esse pincelzão bem fofão, bastante cerdas. E aí, também tem esse formato mais cólico, né? As cerdas do meio são mais longas e elas são cerdas polidas. Então, isso aqui ajuda muito, muito no acabamento, eu digo assim, do pó. A marca recomenda ele pra blush, só que eu achei grandão demais pra blush, ó. Mas, eu gosto muito pra pó, porque quando tá passando pó, ele pule. Teu pó, sabe? A tua pele. Tua pele fica muito bonita quando tu aplica pó com ele. Principalmente pó de acabamento, tá? Eu gosto muito de fazer essa aplicação final do pó e de acabamento com ele. A pele fica muito bonita. E ele é um pincel muito macio, tá? Ó. Então, ele aplica pó sem fazer marcação nenhuma, sem deixar mancha nenhuma. Eu gosto muito, muito dele pra pó. E aí, agora a gente vai falar sobre os pincéis do kit de olhos. Lembrando, novamente, que o pincel 300 tá aqui, porque ele se repete nos dois kits. Então, eu já falei dele, já disse quais as funções que eu gosto dele. Então, temos aí o 300. E aí, a gente tem o 301, que é esse rabo de cavalo, que ele tem um pouquinho... Ele é um pouquinho achatado aqui na base, ó. Ele é um pouquinho mais chatinho. E é um pincel mais longo, ó. Serginhas um pouco mais longas. Muito bom. Pra esfumar, pra aplicar sombras, ele funciona realmente com essas funções. Mas eu gosto de usar ele pra aplicar iluminador. Que ele tem o tamanho ideal pra te concentrar o pigmento do iluminador bem em cima do nosso ossinho aqui. Esqueci o nome desse ossinho agora. Mas tu consegue vir com o teu iluminador e concentrar bem aqui em cima. E com ele mesmo, já que ele tem esse formato e essas certas pulidinhas na ponta. Tu consegue esfumar as bordinhas pra tirar toda e qualquer marcação. Ele deixa assim, ó. Bem bonito a aplicação. Então, eu gosto dele muito pra aplicar iluminador. Então, gente, fazendo um resumão aí final, é isso desses pincéis. Eu gosto, eu acho que o kit vale bastante a pena pra quem é da automaquiagem. Não quer ter um milhão de pincéis aí, não tem essa necessidade. Porque tu viu que com um, dois, três, quatro, cinco pincéis e uma esponjinha, a gente fez aqui a make toda, né? Porque eu fiz pele, fiz olhos com esses pincéis aqui. Se tu é da maquiagem básica, se tu não é de fazer muita maquiagem nos olhos, assim, aplicar muitas sombras, eu acho que tu consegue sobreviver, sim, com um kit de pincéis desse tamanho aqui, tá? Com pincéis assertivos, pincéis que tu tem mais de uma função, tu consegue usar eles pra mais de uma função. E tu consegue aí te virar muito, muito bem com esses pincéis. E comprando no Shopee, no aplicativo, eles saem muito barato. Eu paguei quarenta e poucos reais, cinquenta e poucos reais. No Brasil, as marcas vendem aí de cento e cinquenta a duzentos reais. Esse mesmo kit de pincéis aqui, o maior. O pequeno, se não me engano, eu paguei doze reais, mais ou menos. O kit de olhos, né, eu paguei doze. E aqui no Brasil, eu não tenho ideia, porque eu não cheguei a pesquisar esse kit aqui, o valor. Mas com certeza deve ser aí na faixa de uns cinquenta reais, né? Aqui no Brasil tem muito imposto, tem muito imposto mesmo pra pagar, então acaba encarecendo mais os produtos. Mas a qualidade é excelente. Eu gostei muito dos pincéis. Eu acho que sim, vale a pena adquirir lá pelo aplicativo do Shopee. Se tu quiseres comprar, quiseres o link do vendedor que eu comprei, porque os produtos chegaram certinho aqui em casa, não demorou muito pra chegar. Tu me pede que aí eu te mando, pode me pedir lá pelo direct do Instagram. Eu não vou deixar aqui embaixo, porque pode ser que dê algum BO e aí eu não quero ter essa responsabilidade de deixar o link direto aqui. Sendo que eu não tô ganhando nada pra isso. Mas se tu quiseres, tu me pede que eu te mando lá no Instagram, tá? Mas gostei muito, pincéis super aprovados, fazem uma pele linda, maravilhosa. E se tu for da Automake aí, gosta de ter produtos bons, mas não pagar tão caro, vale super a pena mesmo. Se tu gostou do vídeo, deixa like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qualquer coisa, que aí eu respondo pra você. Vamos tornar essa comunidade aqui maior ainda, tá? Beijo!